O Galo faz com o Internacional uma das semifinais da Taça Brasil, hoje equivalente ao Campeonato Brasileiro. Chicão faz bela arrancada e toca para Cerezo, que inteligentemente percebe a penetração em diagonal de Reinaldo, que só espana para a saída do goleiro Gasparin. Galo 1x0 em pleno Beira Rio. Reveja o lance, Reinaldo toca no costado de Mauro Galvão. Ainda no fizinho do primeiro tempo, Éder solta uma bomba e faz Galo 2x0. Veja que a bola ainda bate na barreira para a desespero do goleiro Gasparin. E nos acréscimo do segundo tempo, em noite inspirada, Cerezo faz bela triangulação com Orlando, que toca para a palinha, que simplesmente rola para que Éder soltasse um petardo. Galo 3x0 no Internacional em pleno Beira Rio. Cabo lembrar que o Internacional era o bicampeão até então. E assim, o Galo foi para a lendária final de 1980 contra o Flamengo. O Galo foi para a lendária final de 1980 contra o Flamengo.